E aí galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez finalmente, finalmente, eu tô trazendo uma pessoa aqui no canal, nunca tinha conseguido trazer e a pessoa tá me olhando como se eu fosse um pedaço de carne delicioso e ela fosse um canibal. O que cês tem? Apresente-se. Fala pessoal, aqui que tá falando é o Manigô, conhecido também como o Thiago. Beleza, como é que cês tão? Eu chamei ele pra jogar nesse mapa comigo, que é o seguinte, só dá de jogar com dois jogadores, a gente vai cooperar, em um lado eu vou fazer uma coisa, do outro lado ele vai fazer outra. E assim nós vamos nos ajudando pra poder avançar até o final da fase. E, bora começar? Deixa eu escolher um lado, Thiago. Eu vou ficar com o lado de cá, ficar com o Play 2, fica com o Play 1 que sai o dono daqui. Tá bom. Bora. O que que tá aparecendo na sua tela? Tem que botar um bloco de redstone aqui. Um bloco de redstone. Já aqui eu tenho que puxar um bloco de redstone. Tá. Tem um monte de circuitos de redstone aqui pra mim. Ui, que medo. Como é que eu faço? Tem nada pra fazer aqui, Jesus. Vê se não tem alguma coisa dentro desses baús. Sei lá, tem baú aí? Não, só tem um funil. E no funil não tem nada. Tem alguma placa aí? Escrita alguma coisa? Tem. O que que tá escrito? Ai, meu Deus. Tá escrito nada aqui. Eu sou... I am bilingue. Fiji vai... Ai. O que que tem aí, Val? Submit... Submitar em... Nada. Só tem... Ó, tem... Deixa eu tentar pular pra ver se quebra. Ai, quebrei. Acho que é isso. Deixa eu... Tá. Acho que eu terminei aqui a minha parte. Acho que é isso. Vamos lá. Deixa eu botar o trigo aqui pra ver se é isso. Vamos ver. Aê. Funcionou. Pessoal, eu dei uma testada nesse mapa antes de entrar. Passei. Pra ver se tudo funcionou certinho. Aê. Abriu a porta aqui também. Oi, amigo. Tudo bom? Hi, hi, hi. Nossa. Vamos ver o próximo. O que que a gente tem que fazer aqui? Ah, não. Eu vou ter que te guiar? Não, eu vou ter que te guiar? Sério isso? Tenta andar aí pra ver se acontece. Eu morro na hora. Nossa, véi. Ah, não. Vai ser muito difícil isso aqui. Tá, eu tô aqui. Vai, anda. Vem até aqui. Até aqui. Isso. Acho que é isso que tem que fazer. Anda e fica dois blocos de distância da parede. Já tô, já tô. Mais um, dois, três. Quanto pra frente? Quatro blocos pra frente. Um. Corri. Aí encosta na parede. Ué, não. Você falou errado. Você deu o info errado. Falei errado. Desculpa. Ó. Um, dois. Chega um pra cá. Ué. Não. Um, dois, três. Não, são quatro. Um, dois, três. Aí, um, dois, três. Mais três pra frente. Aí vai pra parede. Aqui? Isso. Isso. Parede. Aí vai pra parede agora. Quantos pra frente? Agora anda mais dois blocos pra frente. Um, dois. Show. Um bloco pro... Contra a parede. Eu também tô fazendo um percurso incrível. Agora anda pra parede, pra frente. E anda pra porta. Foi. Show. Foi? Cheguei. Cheguei. Tem alguma coisa aí pra apertar? Nada. Espera. E tem um bloco verde aqui. Acho que você que deve apertar aí. Pode ter alguma coisa? Nada. Mas o bloco não dá de apertar. Oxe. Será que é o lugar... Acho que é o lugar que você inicia. Oxe. Espera. Tenta ver. Vem, vem pra cá. Deixa eu morrer. Dá um... Morre. Dá um morre. Eu tenho que ir pra... Vai lá pro outro lado. Tenta... Tenta dar um pulo. Um pulo grande. Pra parede. Não. Não dá pra chegar lá, não. Tenta chegar lá. É muito longe. É muito longe. São quatro blocos aqui... Aqui do lado da porta... Aqui do lado da porta são quatro blocos. Tenta dar uma corrida e chegar lá. Oxe. Não tô conseguindo correr também. Sempre bate no... No terceiro. Eu acho que é isso. Acho que tem que dar um jeito de... Dar uma apertada nesse... Naquele onde lá. Não tem como chegar lá. Mas abriu. Oxe. Ué, 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 ué. Tiago abriu. Ah, tá sacadagem com a minha cara. Tá de brincadeira. Chocou mais face. Ah não, Tiago. Agora pode andar pra parede. Passei. Boa. Isso. Passamos. Tá. Aqui tem... O que é que tem aí? Aqui é... Dois pro lado. Ó. Dois direita. Três baixo. Cima. E... Número cinco. Seis. Ah, são setas. Tipo, o um diz pra apontar pra cá. Um, dois. Pera aí. Vou deixar você pensar aí. O áudio. Vou deixar você pensar aí. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Duas horas depois. Então, galera. Eu acho que eu descobri. Tiago, me diga os números que tem aí. Vamos lá. Dois. Três. E cinco. Opa, desliguei. Pera aí. Dois. Três. E cinco. Agora, liga aí. Um. Dois. Quatro. E seis. Um. Dois. Quatro. Um. Seis. Ah, não. Não sabia. Tá, saca. Não acredito que era isso. O tempo todo. Hum, delícia. Parco. Esse quarto branco. Ah, não. Não acredito que eu vou ter que fazer esse parco. Vai. Sobe nesse bloco. Dois de lateral aqui, ó. Cris, ó. Comigo, ó. Nois de lateral. Sobe aqui em cima dele. Tem bloco. Ah, é parcura invisível mesmo, véi. Ih, tem uma parede aqui, na verdade. Não é bloco, não. Ah, eu acho que eu sei o que você tem que fazer. Tem que subir lá em cima. Apertar a alavanca. É, você faz parcura. Depois eu vou fazer, eu acho. Então vai lá. Sobe lá, querido. Ei, bosta. Não acredito. Ih, caiu. Eu tô pulando. Eu tô aí, Cris. Consegui subir em cima do bloco. Tá vendo? Você também não escura. Só que o meu é um bloco de gelo, eu acho que invisível. Eu tô falando. Nossa, que o meu só é... Ó, vou correr. O meu só é um bloco. Não vai, ó. Tá vendo? Vai, ó. Nesse bloco, você vai pular. Ah, não é pra esse lado, não. É pro outro lado. Tiago, é. Ah, não. É muito difícil, velho. O bloco na diagonal. Um blocozinho pra lateral aí, ó. Tá na diagonal pra sua direita. Subi. Foi. Calma aí que eu vou orientar agora. Agora, esse bloco tá... É pra frente? Três blocos na sua frente. Tem dois blocos de vão na sua frente. E ele tá... Ao terceiro bloco, só que no bloco de cima. Aqui. Isso, garoto. Agora ele tá com um vão... Tá aí na diagonal também? É, tá com um vão na sua diagonal. Pra sua... Pra sua... Direita. Isso é difícil. E eu tô conseguindo. E eu vou provavelmente cair. Na parede. Deus. Sorriu de novo, Deus. E agora... Eu consigo pular agora nesse bloco aqui. Tem dois blocos de vão. É a mesma coisa aqui lá de baixo. Dois blocos de vão. E o bloco tá no terceiro, só que em cima. Consegui, consegui, consegui. Conseguiu. Parabéns. Tem alguma coisinha? Tenta pular agora aí. Tenta pular agora. Agora foi, viu? Aí. Vai, liga a alavanca. Foi isso que você vai abrir a porta. Pronto. Aí. Vamos. Eu amo esse mapa. Deixa eu ver eu passando aqui. Oi, amigo. Tudo bom? Emote. Deixa eu dar um emote aqui pra clicar nele. Uhul. Quem não ama esse emote? Bora. Oxe. Mais parkour. Mais parkour. Ixi. Pelo jeito que você tem que fazer parkour primeiro. Tem um bloco de osso. Eu não tenho nada aqui. Tem um bloco de osso aqui. Oxe. Por que você tem um bloco de osso aí? Eu tô vendo um botão aqui. E tem uma placa de pressão. Só que eu acho que eu não consigo pular aqui. Também não consigo pular aqui. A menos que seja um bloco invisível. Tem um bloco invisível. A menos que seja um bloco invisível. Não sou ruim, parkour não. Oxe. Tá mentira. Não sei se eu consigo apertar o botão aqui de baixo mesmo. Aperta, aperta, aperta. Consegui apertar o botão. Tiago, consegui apertar o botão, Tiago. Eu ganhei uma placa de pressão. Apareceu alguma coisa no teu inventário? Não. Nada. Eu vou dropar isso aqui. Eu vou dropar essa placa de pressão aqui. Vê se você consegue pegar. Acho que vou botar aqui. Coloca aí. Abriu a minha porta. Nossa, não tinha nada a ver com isso, véi. Que legal. E acho que chegamos ao fim do mapa. Cara, são só três... Quatro níveis? Foram quatro níveis? Foi, né? Cara, que difícil. Que difícil. Mas é isso. Alamo. Alamo. E é isso. Quando é que a gente vai jogar de novo, Tiago? Quando é que a gente vai jogar de novo, Tiago? É só você falar no nome de três dias que eu apareço. Então é isso, gente. O que é que eu despertar aqui? Acho que termina, né? Sim, a gente está no Criativo agora. A gente pode quebrar tudo. Uhul! Quebrar o mapa porque esse mapa foi de fissão. Eu não acredito que isso aqui realmente tem que ser mentira. Eu vou apertar isso aqui pra ver se contasse alguma coisa. Ó. Ó o que me deram. Ó o que me deram. Era pra colocar aqui, sim. Só que acho que você tinha que apertar isso aqui, ó. Deixa eu clicar. Cadê o botão daqui? E é isso. Eu apertei o botão. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um alô aí pro pessoal. Tchau aí, pessoal. Tiago. Cadê? Cadê você? Tchau, tchau, galera. Fiquem na paz. Se inscrevam no canal. Deixa seu like maroto. E, ó, até a próxima. Falou. Falou, gente. Tchau. Tchau.